A Q70 é uma Smart TV com uma qualidade de imagem superior. A tecnologia Quantum Dot permite que veja uma variedade de mil milhões de tons de cores, seja qual for o brilho ou tipo de conteúdo. O processador desta televisão vai melhorar a resolução de todos os conteúdos, para que assista aos seus filmes e séries favoritos com a melhor qualidade. Para além disso, o ajuste do som é feito de acordo com a sua divisão. Através de sensores, a televisão consegue detectar não só a dimensão da sala, como a própria distribuição dos objetos, para que tenha uma experiência sonora muito envolvente. Esta televisão será um ótimo aliado quando precisar de fazer videochamadas. Com uma câmera compatível, que ajusta o ângulo automaticamente, poderá conversar com os seus amigos e família, ou participar nas suas reuniões de trabalho através da TV, de forma cómoda e simples. Com a Q70 terá acesso ao exclusivo Samsung TV Plus, com 20 canais de entretenimento com conteúdos populares, como desporto, filmes, notícias, entre outros. Totalmente gratuito e sem necessidade de subscrição. A Q70 é controlada com o novo comando ECO, com bateria que carrega com luz solar ou interior. Nunca mais precisará de pilhas para o comando. E prepare-se para ganhar todos os jogos com as funções avançadas de gaming que esta TV tem para lhe oferecer. Saiba mais em Samsung.com